Ó, organizada, vamos tirar as dúvidas sobre esse organizador multi aqui, que tem 5 divisórias, total em acrílico, totalmente transparente. Você pode utilizar ele, gente, pra N coisas, tipo, você pode colocar flores artificiais aqui, colocar no centro da sua mesa, pra você decorar a sua mesa. Você pode colocar talheres, aqui acomoda até 12 talheres, 12 facas, 12 colheres, enfim, 12 facas de sobremesa, colheres de sobremesa, dá pra você colocar aqui. Aqui, o que que eu, Pathy, optei? Optei por colocar maquiagem pra mostrar pra vocês. Então, nós temos pincéis, cremes, protetor solar, enfim. Você pode colocar na bancada do seu banheiro. Olha como que fica prático, organizado, e você vê tudo que tem. Ai, mas veja tudo que tem. Sim, gente, por quê? Você sabia que no banheiro é o segundo local da casa que a gente mais joga fora produtos por causa da data de validade, que as pessoas nem lembram? Por quê? Banheiro é muito humildeza. Você não usa aquilo que você não vê, tá? Então, por isso que o acrílico é muito prático no dia a dia lá do seu banheiro.